Oi! Esse é o... That's... Ele não sabe o que dizer. Essa é a Clarissa. Lorena, me mostra, me mostra, me mostra. Ela tá usando simplesmente minha blusa, que é linda minha blusa, magnífica, da Dimetal. Ela roubou de mim e eu vou tomar de volta. Lorena, gata. Gata. Stefano, gato. Clarissa, peitudo. Tô brincando, não bota no seu cheimo. Eu cheguei pra Lorena. Me filma, me filma. Não faça isso, tá bom? Eu cheguei pra Lorena hoje, né? Eu cheguei pra Lorena hoje. Aí eu, Lorena, só que se esquece, a Lorena não. A Lorena, cara, não ficou como... Porque eu vou entregar essa música minha de hoje, não veio. Porque eu não conheço a música. Ela me dá barriga da minha mãe. Que? Beijinhos, beijinhos. Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo. Que é isso? Olha, olha. Se não organiza. Saltinho pras câmeras. Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo. Au! Caralho! Depois da essa eu matava, viu? Depois da essa é assim. Falta. Vai, agora filma. O que é isso? Oiê! Betinha! Tetefes! Tetefes, tetefes! Betinha! Lopredas! Lopredas! Ah, bobo! O que é isso? Vocês estão nozando, mas... Não, volta a música de emo, de alta! Puta que... Ele quer música de emo? Olha, eu não vou ficar. Vai! Esse piscirinho é um caso... É da Bia! É da Bia, foi mal, hein? Bia, a gente se ama, amiga. A tua música é a Dona Gigi. Olha, Stephanie botou o brinco. Calma, Stephanie botou o brinco. Fui aqui por aí, filha. Calma! Tira a mão, pô. Tira a mão, 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 t